Uma voz lindíssima, uma grande favista para arredentar esta nossa noite. Minhas senhoras e meus senhores, selenhos de Prado. 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 E vamos ao lado E o fã Que eu nasci Seu Vão todos Desta vez Ao combinado Pois eu Já percorri Ao fome inteiro Subi ao bairro alto E o charquinho da ilusão Já fui A madra boa Já corri Meia desculpa E ainda se calhar Bato para o ferro Digo mais Pois vai Vou até A moraria Tristunha Sombria A moirama Está agora Ali Nas vielas Do passado Já nem vem Conhece o fato Ninguém sabe O que me volta Pois vai Vou até a moraria Tristunha Sombria A moirama Está agora Ali Neste Neste Elas Do passado Já nem vem Nenhum Sobato Ninguém sabe O que me volta O que me volta Obrigada.